Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão 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 Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão